Hoje foi um dos desafios mais insanos que o Rick Dallas já fez O inscrito do meu canal me mandou mensagem e disse Rick Dallas eu te desafio a conseguir 1 bilhão de coins na minha conta E você vai ficar preso dentro do seu quarto até conseguir Meu amigo, então é isso minha tropa Não tem como o Rick Dallas vai ter que realizar esse desafio Vou ficar preso por quanto tempo tenho que conseguir esses 1 bilhão de coins Vamos então com o Rick agora Esse daqui é o meu setup rapaziada Já estou aqui no meu quarto e estou aqui na conta do garotinho São exatamente quase 4 e meia da tarde É, eu não quero ficar muito tempo aqui porque daqui a pouco vai ficar de noite E o primeiro passo é a gente ficar 100% preso, 100% trancado Mas o desafio é verdadeiro e agora é hora de dar adeus pra chave Meu Deus, tomara que eu consiga isso logo Tchau chave Realmente, agora estamos trancados E aqui no quarto não tem mais nenhuma outra porta Mas pelo menos eu já fiz aqui meu estoque de água É, devia ter enchido antes né Mas separei aqui também alguns suprimentos Porque eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui A porta não abre mais Mas eu posso dar fuga pela janela Pelo menos isso eu ainda posso dar fuga por aqui Meu Deus, tem grade, não tem como Ai meu Deus do céu Mas não tem como dar fuga rapaziada E agora, o que que eu vou fazer? Agora o jeito é eu conseguir o mais rápido possível Esse 1 bilhão de coins pro Manil E eu tenho alguns passos Então vamos lá agora Já deixa o like pra apoiar o Rick Porque eu já estou preocupado de ficar aqui preso pra sempre E já tô aqui na conta do Manil Minha tropa O nome dele que é É um 99 de G Mas lá em cima tropinha 20 milhões de coins só que ele tem É tropa Não vai ser fácil chegar no 1 bilhão de coins E assim tá o time dele atual tropinha O Rick ainda vai melhorar Olha que gente boa que o Rick é tropa Tá precisando de um lateral direito O goleiro dele que tá com G baixo tropinha Esse zagueiro também tá bem upado Mas ele é de G96 É baixo tropa O Rodriguinho também é de G96 É baixo Então a gente tem que dar uma melhorada nesse time É óbvio cumprir o desafio Porque eu quero sair logo daqui do meu quarto Meu Deus do céu Não quero ficar preso O primeiro passo minha tropa É adquirir o passe estrela Porque lá tem jogadores negociáveis E eu vou ganhar coins com ele Então não vamos perder tempo Passe adquirido minha tropa Coisa linda E é esportes em TNG Aqui vale muito a pena Vamos lá correndo Ufa ainda bem que o passe dele tá completo Além de a gente ganhar FC points Vamos ganhar os jogadores também tropinha Ai papai Coisa linda E aí Vamos Os nossos primeiros coins tropinha Já pra começar transformando o time do maninho Em busca tropa Ah vai ser rápido Nem vou ficar preso muito tempo aqui tropinha Brasileiro Vamos tropa Ídolo Prime Supremo Vamos vender Pra conseguir coins tropinha Vamos ó Já conseguimos mais 3 milhões Cara muito jogador Ufa pai Vamos conseguir aqui algumas coins Vamos colocar pra vender Os jogadores que a gente adquiriu no passe Já estão vendidos minha tropa Então já consegui 50 milhões de coins ó De cara já conseguimos 50 milhões Mas ainda falta mais 925 milhões de coins Ah mas a gente ganhou FC points E o Rick pode tá abrindo alguns pacotões Porque se eu ganhar jogador Mesmo que seja inegociável Eu posso trocar por um do time dele E vender o que ele tem negociável Então já é mais coins Então vambora tropinha Se liga Eu vou tá abrindo esse pacotão diário De 3 mil joias Vamos gastar aqui tropinha Ganhamos um pouquinho de joia O maninho tinha exatamente 3 mil joias Depois vamos tá abrindo os FC points também Porque se a gente ganhar jogador bom E for de uma posição que o maninho tem jogador negociável Vamos vender o jogador dele e fazer coins Assim que faz coins papai Então Iei Faz a boa Iei Ronaldo brasileiro Ronaldão Carlos Alberto 101 98 Vamos Vamos É o 101 tropa Carlos Alberto de G101 Simplesmente sensacional tropinha Já temos um ótimo jogador novo pro time do Maninho Ó, e tá aí, tropinha Eu ainda não usei os masqueranos nele Mas tá o Carlos Alberto novo Os masqueranos que a gente ganhou do passezão, minha tropa Já colocamos o incêndio de G, tropa Coisa linda, já conseguimos o G100 Infelizmente não tinha nenhum lateral ali excelente pra gente vender, minha tropa Oh, meu Deus do céu Quem que é negociável no time dele? Ó, os nossos 75 milhões que a gente conseguiu, tropinha Vamos conferir aqui jogadores que ele tem pra vender Só os atacantes, minha tropa Rafa Leão, o Harry Kane e o Rodriguinho, tropinha Se eu conseguir um novo ponta esquerda ou ponta direita Ou um atacante pra ele, os três do ataque Eu vou poder fazer mais coisas E isso vai ajudar o Rick a concluir o objetivo Bora então, rapaziada 1500 FC pontos que tem aqui no Maninho, tropa E só tem dois pacotões interessantes na loja aqui, tropa Tem esses que são negociáveis, rapaziada Mas é muito improvável daí E aí mandar um negócio super extraordinário Que vai valer milhões de cois Então é mais fácil a gente tentar ganhar um atacante lá, tropinha Um Ronaldão, ó Vamos no de 500 Que aí, ó, se eu ganhar, tropinha Por exemplo, um atacante, um Ronaldão Já dá pra colocar no lugar do Harry Kane Se eu ganhar um bestizada desse de ponta Já dá pra tá utilizando no lugar do Rodrigo Ou no lugar do Rafael Leão E dá pra tá vendendo Então vamos em busca desses atacantes, tropinha Ronaldão, do Best Ou também do Mohamed Salah, tropinha São jogadores de ataque Que dá pra tá vendendo lá do time dele Tá, tropa? Então, e aí? 500 FC pontos, tropinha Vamos tentar, rapaziada Esse é o nosso segundo passo Vender os jogadores negociáveis dele Se não der certo Aí vamos ter que ir pro terceiro passo Mas o Rick confia no Ronaldão Num Best Num Salah Cês confiam, minha tropa Aí eu já melhoro o time do mano E ainda concluo a meta, tropa Meu amigo Ai, papai Vamos, tropinha Vem, ídolo Vem, ídolo Faz a boa, Iei Argentino não, Iei Meu Deus Argentino não, Iei 96 de G, minha tropa Argentino não, Iei Spots em Tenegheim Não tem como vender Aqui a gente não conseguiu Mais um tempinho Que eu vou ficar aqui preso no quarto Vamos então, tropa Pro pacotão de mil Aqui pelo menos é 98 mais, Iei Ajuda o Rick Vambora, tropinha Sem perder tempo, rapaziada Por favor, Iei Coisa linda, minha tropa Ajuda o Rick, rapaziada Meu Deus do céu, minha tropa Eu já não aguento mais ficar aqui Tropinha Eu quero respirar o apuro Eu quero ir lá pra fora, tropa Meu amigo Vamos, Iei Ajuda o Rick a conseguir coins Manda um atacante O primeiro brilho não deu certo naquele Vamos tentar o segundo brilho nesse Faz a boa, Iei Esports Vem, ídolo Vem, ídolo Vem, ídolo Vem, ídolo No, bósnia Atacante Que, uai Dzeko 9-9, papai Não veio o Ronaldão, tropinha Mas veio um atacante, mano Isso pode ser um sinal, tropa Posso vender o Harry Kane dele, mano Um Dzeko 5-5 de perna, cara Hum, interessante, hein, tropa E eu já vim aqui no site de comparar jogadores E esse é o Harry Kane dele Ele é upado desse jeito Na pedra azul Com 15 de treino, minha tropa Vamos comparar com o novo Dzeko E simplesmente comparei com o Dzeko Já upado igualzinho, tropa E o Dzeko tem mais velocidade É 5-5 de perna E também tem o maior poder de finalização, minha tropinha O Harry Kane, ele é um ótimo passador, tropinha Na vida real, vocês sabem disso Mas pra atacante isso não importa muito Importa é correr e fazer gol com as duas pernas O Dzeko é melhor Vou vender o Harry Kane Eu já tô aqui upando a classificação do Dzeko dele, minha tropinha Vamos colocar ele no G101 Na pedra azul Igualzinho o Harry Kane Ai, papai Vamos upar o poder de finalização Que ele ainda vai ficar melhor ainda finalizando, minha tropa Vamos aproveitar o Harry Kane E agora vamos transferir o treino do Kane pro Dzeko, minha tropinha Coisa linda Agora sim é só colocar de titular o Dzeko E vender o Harry Kane Mais um pouquinho de coins Aproveitar que a gente ganhou esse Carlos Alberto aqui também, tropinha Vamos dar um pada nesse jogador aqui É, porque é sensacional Um dos melhores laterais direito do jogo É, na verdade ele é o melhor do atual momento Harry Kane vendido, tropinha E já conseguimos agora alcançar a marca dos 100 milhões de coins É, já estamos conseguindo o nosso objetivo aos poucos Vamos pro próximo passo Ufa, minha tropa Já chegamos nos 100 milhões de coins Agora vamos pro passo 3 Pra gente conseguir mais coins Vem com o Rick E é aqui nas trocas, tropinha Escolhas diárias Ainda bem que o mano já tem alguns pontos, tropinha Coisa linda Ainda bem que a gente já conseguiu também esse lanzine aqui, tropa Lá no evento dos pacotões Porque aí o Rick pode tá trocando aqui Conseguir mais alguns pontos de prorrogação E vamos abrir o super top 50 É o super top 50 de prorrogação, minha tropinha Que isso aí a gente consegue jogador valioso pra vender Tomara que venha um de 300 milhões E óbvio que se você quiser ficar gemadão é no rei dos coins O link vai ficar na descrição Um jeito mais rápido e fácil de você adquirir seu gift card E também ficar gemadão no UFC Mobile E olha tropinha Conseguimos 6 mil pontos do mano Beleza rapaziada Agora é a hora da gente vir aqui no escolha E vamos e aí, por favor tropinha Um jogador valioso Vamos e aí, vamos Ronaldo Ronaldo, tropa Meu Deus do céu Vai dar muito bom tropa Simplesmente mandou um Ronaldo de G7 Para, é o mais valioso Não tem nem o que comparar mano Já vou, deixa o like tropinha Já vai ajudar demais mano O Ronaldo, minha tropa Vale aí, sei lá, uns 500 milhões de coins Minha tropa Vamos resgatar papai Pacotão É, ganhei o Ronaldão tropa Ganhei o Ronaldão Pacotão pai brasileiro Atacante ídolo Vamos Ronaldão papai Agora é óbvio O Rick Dallas vai vender ele Minha tropa Porque o Ronald X Ai ei Valeu muito a pena Simplesmente tropinha 528 milhões de coins Minha tropa E tá lá rapaziada 588 já no total Opa, agora é a hora do nosso último passo Esse é um pouco demorado Acho que eu vou ficar preso aqui por algum tempo Que eu tenho que conseguir Milhões de coins ainda Mas esse passo o Rick Dallas já ensinou Eu vou deixar aqui um card aqui no vídeo Que eu ensinei pra vocês É o vídeo do bug das coins do mercado Vou lá conseguir o restante das coins Ó, eu já comecei fazendo Mas eu vou mostrar pra vocês de novo O Rick coloca jogador Verá o 86 Eu coloco meio de campo Minha tropinha O jogador precisa custar Menos do que 450 milhões Ó Como esse barela O Rick vai favoritar Aqui minha tropinha Vou colocar os preços mais baixos Ó Já consegui alguns Esse Gundogan também é muito bom Só esses dois Tá ótimo minha tropa Aí tamo aqui na lista De observação Tropinha Simplesmente um Gundogan Tropa Olha aí ó Menos do que 450 Eu posso tá comprando ele por 420 Vamos tá colocando 10 vezes Tropa Aí é só comprar várias vezes O Rick vai deixar comprando 25 Que é o máximo E depois a gente utiliza ele nas trocas Pra gente tá lucrando Lembrando Que eu coloquei o link no card Do vídeo Que eu ensinei vocês fazerem isso E vou mostrar pra vocês Como a gente vai tá lucrando Olha aí rapaziada Comprando abaixo de 450 mil Você vai ter lucro Minha tropa É muito fácil tropinha Olha aí ó O Rick resgatou rapaziada Os 25 jogadores Agora vamos lá nas trocas Ganhar coins em cima deles E é aqui nas troquinhas tropa Em moedas O jogador de G86 E cada jogador A gente vai ganhar exatamente 450 mil moedas Mais do que a gente gastou tropa Eu comprei ele por 420 Agora eu vou vir aqui Vocês já sabem Tá no vídeo Eu ensinei pra vocês Mas o melhor de tudo É que o Rick Dallas Vai deixar isso aqui Fazendo no automático Que é isso daqui Que tá em cima Que vocês devem estar se perguntando O que que é isso daqui É um autoclique Pra fazer tudo automático Pro Rick É porque vai conseguir É porque vai demorar um pouquinho Pro Rick conseguir As cores Minha tropinha Mas eu vou conseguir Vou deixar aqui no automático Porque já tá tarde Tem muito tempo Que eu tô aqui Eu acho que vai demorar Mais um pouquinho E olha Já são 8 horas da noite Minha tropa E eu deixei aqui no automático Olha como é que o Rick Não tá com a mão no teclado E no mouse E eu deixei no autoclique E tá fazendo todas as trocas Dos jogadores Que a gente comprou Ó Já estamos com 600 milhões É só deixar no automático E vamos em busca Do 1 bilhão de coisa É porque já tá tarde E o Rick Dallas Já tá querendo sair do quarto E olha só Vou abrir a janela E já está de noite Rapaziada Sim Já faz muito tempo Que eu estou preso aqui Agora é a hora da verdade Minha tropa Já não aguento mais Ficar aqui Agora eu acredito Que eu vou chegar No 1 bilhão de coisa Então se não Deixou o like Deixa o like E vamos lá agora Com o Rick Alcançar essa meta E eu ainda tenho Que achar alguém Pra abrir a porta Pra mim Porque a chave Ficou do lado de fora Tropinha Já estamos perto Adquiriu Acho que vai ser Os nossos últimos Jogadores Pra trocar Rapaziada Olha os últimos 25 Agora vamos lá Trocar eles Ai papai Vai deixando o like Minha tropa Tamo com quase 1 bilhão de coins Vou terminar De trocar os últimos Aqui minha tropa Já tô cansado Eu tirei do autoclick Tava fazendo tudo No autoclick Mas tinha que toda hora Parar pra comprar Mais jogadores Porque tem limite De compra também Né tropa Aí tinha que trocar Eles aqui por coins Depois ir lá E comprar um monte Mas vai ser agora Tropinha Acho que é agora Hein mano Tão preparado Tropa Agora 1 bilhão Vamos Vamos Tropa Simplesmente Eu alcancei A marca Finalmente De 1 bilhão De coins Eu vou poder Sair daqui Minha tropa Eu nem vou gastar Eu vou deixar O próprio maninho Transformar o time dele Acho que eu vou comprar Só um jogador Talvez Vamos embora tropinha Coloquei aqui 96 Só porque eu fiz Um vídeo ontem Montando um time Bugado Tropa E o Rick vai colocar Aqui que eu vou pegar Esse goleirão Tropinha Goleirão Bugadão Vai ser isso aqui Mamadas Vila Tropa No vermelhinho Nem vou gastar Muitas coins dele Não Vou gastar Aqui só 60 E poucos Milhões De coins Vou estar Adquirindo Esse goleirão Para simplesmente Colocar no time Do mano Mas o objetivo 1 bilhão De coins Rapaziada Sei que estamos Bilionários Mas o Rick Só pegou Esse jogador Para ele Tropinha O goleirão Mamadas Vila Que o Rick Já falou Que é bugado Eu fiz um vídeo Mostrando que ele É bugado Minha tropinha E simplesmente Os outros As outros coins Que sobrar Deixa o maninho Trocar o time dele Mas está aí Minha tropa Vamos só colocar Esse goleirão No time Deixei as coins Para o maninho Tropinha Mas o time dele O Rick aumentou 2 de G Tropa Era 99 Agora o time dele Está no G101 Tropinha Simplesmente Sensacional Tropa G101 O time do mano Incrível Olha que o maninho Ainda pode melhorar Mais ainda Que faltou Alguns masquerando Tropinha Se botar aqueles jogadores Ali tudo no azul O time dele Vai aumentar Mais um de G Ainda Rick Dallas mostrando Que é possível Minha tropa Pega essas dicas Principalmente A de fazer coins No mercado bugado E o top 50 Da prorrogação Também vale muito a pena Acho que agora O Rick Dallas Já pode ir embora Posso sair do quarto Finalmente Terminamos minha tropa Meia noite e meia Agora é a hora De sair do quarto Agora é a hora De eu tentar sair daqui Eu tenho que arrumar Um jeito Mas eu acho Que eu já sei Eu tenho uma ideia Vou ligar Pra minha mãe Tomara que ela Me atende Por favor Mãe É a única solução Ela tem que me ajudar Mãe É mãe Você pode me ajudar Mãe Onde você está Filho Eu estou aqui No meu quarto Na minha casa Vem me ajudar Espera aí Eu já vou Filho O que você está precisando Eu preciso Que você me liberte Que eu estou preso Mãe Oi Você está vendo A chave aí Sim Peguei Joga ela Debaixo da porta Aí pra mim Por favor Oba Estamos livres Finalmente Minha tropa Agora estou livre E esse foi o vídeo Desafio cumprido Rick Dallas Agora está livre Deixa o like Te espero No próximo vídeo E não esquece Que Jesus te ama Tamo junto Minha tropa É nóis